Arerê, Curica vai jogar a Série B, canta comigo aí, gente, desculpa, mas não dá, velho, não dá pra torcer por Corinthians, mesmo nessas circunstâncias que seria bom pro Palmeiras, a gente nem sabe se o Palmeiras vai vencer amanhã o Criciúma, eu espero que sim, né, teoricamente é pro Palmeiras vencer o Criciúma, mas tem outros jogos, o Campeonato Brasileiro não vai acabar amanhã, e eu prefiro ver o Corinthians na Série B, velho, do que torcer pro Corinthians vencer o Botafogo, enfim, vamos falar um pouquinho aí disso, também tem uma informação pra passar aqui pra vocês sobre o opositor da Leila, o que ele falou, tá, então queria pedir rapidinho aqui pra vocês o like, que vocês se inscrevessem no canal, ativasse o sino de notificação, que eu estou aqui todos os dias trazendo informações do Verdão pra vocês e opiniões também. E deixa eu indicar rapidinho aqui no vídeo, gente, a mais ágil, empresa que te ajuda a antecipar até 10 anos o FGTS de vocês, então você aí que tem direito ao FGTS e quer antecipar essa grana, chama agora mesmo o pessoal da mais ágil, falando que vocês viram aqui, ó, no canal Uma Palestrina, o dinheiro que é na sua conta tem até 24 horas, e você ainda concorre todo mês a uma linda camisa do Verdão, ou se você é rival do seu time do coração. Bom, então vou deixar o contato aqui da mais ágil pra vocês entrarem em contato com eles, fechou? Bom, então, voltando pro assunto jogo, né, Botafogo e Corinthians, eu comecei a assistir o jogo do segundo tempo pra frente, eu não estava em casa, mas parece que o Corinthians errou um pênalti, inclusive, já no primeiro tempo, né, só que no segundo acabou empatando ali com o Botafogo, até cheguei a pensar que o Corinthians fosse virar o jogo, que deu uns 5 minutos ali no Botafogo, eu não sei o que acontece com o Botafogo de vez em quando, velho, o Botafogo entregando a bola de graça pro Corinthians, parece que dá uns 5 minutos de desespero, e olhando esse jogo, tudo bem, né, o Botafogo foi lá, fez o segundo gol, ganhou do Corinthians, mas olhando esse jogo, eu fiquei aqui pensando, falando comigo aqui, sozinha, pô, Palmeiras, se tivesse apertado um pouquinho mais, um pouquinho mais, tinha vencido o Botafogo, cara, tinha feito mais gols no Botafogo, porque o Botafogo tem esses minutos, né, e isso vem acontecendo desde o ano passado, que dá um estalo assim, eu não sei o que acontece, se afeta realmente o psicológico, se eles ficam desligados, enfim, eu sei que é uns minutos que é o suficiente ali, né, pra quem está perdendo uma partida até mesmo virar, o Corinthians por pouco, não virou o jogo, mas aí o Botafogo fez 2x1, né, encerrou o jogo aí por 2x1 em cima do Corinthians, e eu confesso pra vocês que eu não consigo ficar triste, gente, com essa derrota do Corinthians, tá, eu fiz uma enquete no Instagram, e por incrível que pareça, eu recebi bastante comentário no direct falando não, hoje eu vou torcer pro Botafogo perder, você vai torcer pro Botafogo perder, você vai torcer pro Corinthians ganhar, cara, eu não consigo, gente, não consigo, se você consegue torcer pro Corinthians, enfim, eu não consigo, cara, não consigo, não consigo, e eu fiquei aqui, ó, tá aqui assim, ó, vamos, Botafogo, Botafogo, nunca pensei que eu posso torcer pro Botafogo, vai embora, meu filho, gente, eu sei que é um pouco, né, a gente pensar que ainda faltam bastante rodadas, a gente imaginar o Corinthians na Série B, tá, mas a gente pensa, pode acontecer, cara, por mais que pareça difícil de acontecer, não é impossível, né, e se o Palmeiras não ganhar no Campeonato Brasileiro, que pode ser que ganhe, vocês imaginam a gente ver o Corinthians na segunda onda, é como um título, imagina se o Palmeiras ganhar, então, o título do Campeonato Brasileiro, vai ser dois títulos, né, o Palmeiras sendo campeão e o Corinthians caindo, mas se o Palmeiras não vencer, pelo menos o Corinthians caindo, já vai ser a alegria aí do torcedor do Palmeiras, enfim, me conte aqui embaixo nos comentários se você torceu, se você não torceu pro Botafogo e se você assistiu esse jogo, tá, rapidinho aqui, gente, pra finalizar o vídeo, pra gente falar desse assunto que eu falei no começo do vídeo, sobre o opositor da Leila, né, o Saverio, que está disputando a eleição ali com a Leila, e ele falou que se ele vencer, ele vai dar o time que o Abel quiser pro Mundial de 2025, só que sendo bem, bem assim, bem clara com vocês, né, como opinião, eu não acho que a Leila perca, de verdade, eu não acho, não acho que ela vai perder essa eleição, sabe por quê? Porque quem vota não é o torcedor, se fosse o torcedor, se fosse a torcida do Palmeiras, podia até ser, mas são os conselheiros, gente, ela já tem ali, né, acho que a quantidade suficiente de conselheiros que vai reeleger a Leila, mas eu assisti alguns vídeos na época que o Saverio foi em alguns canais do Palmeiras na mídia, parece ser um cara, gente boa, parece ter uma ideia legal, é óbvio, né, que prometer, todo mundo promete, como a Leila prometeu tantas coisas e não cumpriu, né, então a gente fica, ah, beleza, ele falou que ia dar o time que o Abel quisesse, mas será que na prática seria isso mesmo? Como a gente, né, cobrou a Leila também por várias promessas que ela fez e não cumpriu, mas eu teria curiosidade de ver outro presidente no Palmeiras nos próximos anos, sim, se bem que a gente vai ficar com a Leila por mais três, né, provavelmente, e aí depois, provavelmente, ou ela vai, como é que fala? Ela vai indicar alguém, né, ou alguém da oposição vai vencer, porque ela não vai poder se candidatar novamente depois, se ela continuar mais três anos. Enfim, deixo a opinião de vocês, se vocês conhecem o Saverio ali, se vocês acham que seria uma boa troca dele pra Leila, mas se vocês concordam comigo que a Leila não deve sair do Palmeiras tão já, né, e aí não é o que eu quero, é uma opinião do que eu acho que vai acontecer, olhando pro cenário das pessoas que fazem a votação ali. Enfim, é isso, quero saber a opinião de vocês e também sobre o jogo aí, amanhã tem verdor, gente, parece que faz dez meses que o Palmeiras não joga, meu Deus, amanhã tem Palmeiras e Criciúma, e eu estarei aqui pra trazer um pós-jogo pra vocês, tamo junto, até mais, avante, palestra!